É de observar que nós estamos na beirada da curva, tá vendo ó, essa parte de cá já tá toda com talma, os caninhos, tá vendo, tudo preparado pra depois colocar laje e receber já as mangueiras, observa aqui, tá vendo, ó, o tubo, tá vendo, a trava, já tem tudo travado já pra não deixar abrir, tá vendo, ó, distância, distância, tem sua trava, tá vendo, ó, toda a área já com a madeira, já tá pronto pra receber o concreto, segunda-feira já começa a receber o concreto, tá vendo, ó, aquela parte lá de baixo já tá pronta, tudo belezinha, só falta essa parte de cá já esperando as tábuas, ó, ó, ó lá, o elevador já no terceiro andar, lá, ó lá, você pode observar aqui, ó, que tem uma porta, tá vendo, ó, tá vendo, a porta sai certinho em cada andar, tá vendo, ó, no próximo andar, lá, ó, outra porta, tá vendo, então cada andar tem sua porta, lá, ó, pra vocês verem que beleza, ó, gente, ó, as madeiras, tá vendo, tá vendo, ó, ó, que beleza, ó, tá toda pronta, tá vendo, as ferragens pra receber a escada, lá, deu pra você ver beleza, deu, Aqui é o retorno, YouTube, tá vendo, pronto pra receber, ó, Obrigado.